Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo E foi o primeiro CD, 2004, 2005, né, do Massacration O Gates of Metal Fried Chicken of Death O primeiro disco fez, na época, 60 mil cópias Era muito Só que vendeu muito mais, continua vendendo até hoje no digital, né, da Deck Disc E o Massacration teve dois discos, continua lançando música, voltou, né É, porque o Metal Avenger foi pra guitarra, né O Blonde não está mais na guitarra, não está mais entre nós E aí o Metal Avenger foi pra guitarra e hoje é a banda com o maior contrato Foi pro Guinness Book, né, com o maior contrato com marca do mundo Passou o Guns N' Roses É sério, porque o Guns N' Roses tem o contrato com a Budweiser, que é gigante Só que o Massacration fechou o contrato com a Xing Ling Beer, né, que é sério Uma cervejaria chinesa, a maior cervejaria do mundo Um contrato de 3 bilhões de dólares com essa cervejaria E agora, dentre duas semanas, vocês também poderão ter o curso Banda milionária com o Massacration Caralho, você tá mó marqueteiro, hein Vai ter também na Kirify Banda milionária com o Massacration Você vai aprender a montar sua banda O universo do rock e do metal acabou Mentira! Ainda dá pra ser rico fazendo rock e heavy metal Será? Não, não é história da carochinha, não Será? O Massacration vai te ensinar Detonator vai te ensinar Metal Avenger vai te ensinar Aprenda com os mestres Você vai ficar rico Fica a dica aí 3 bilhões 3 bilhões, caralho Massacration tá rico Xing Ling Beer Xing Ling Beer Aprenda com os mestres Obrigado.